Olá, gente boa! Professor Evanildo Borges, canal Matemática Básica, mais um vídeo aqui desta prova para o concurso público Professor de Matemática EBTT do Instituto Federal Baiano, realizado agora em 2024. Ok? A questão 44 desta prova diz o seguinte. Considere as funções exponenciais. f de x igual a 5 elevado a x e g de x igual a 2 elevado a x mais 3. Assinale a alternativa que apresenta a raiz da função h de x em que h de x é exatamente igual a f de x menos g de x. Ok. Então, aí a banca foi o Instituto AOCP. estou com a prova aqui, 2. Vamos à nossa resolução. Ok, pessoal. Então, é o seguinte. Vamos fazer o que a questão está solicitando, onde h de x é determinado pela função f de x menos g de x. Então, nós já podemos substituir aqui. A função f é 5 elevado a x menos a função g, 2 elevado a x mais 3. Para encontrarmos a raiz desta função, nós vamos igualar a zero. Então, 5 elevado a x vai ser esta função igualada a zero. daí nós podemos já mudar de membro. Isso vai ficar 5 elevado a x igual a 2 elevado a x mais 3. E aqui, olha, nessa propriedadezinha, nós temos soma de expoentes, ou seja, isto é produto de potência de mesma base. podemos reescrever da seguinte maneira. Olha só. Isto vai ser 5 elevado a x igual a 2 elevado a x multiplica 2 ao cubo. Nós já podemos colocar aqui o 2 elevado a x e o 5 elevado a x em ambos os membros. isso vai ficar para nós da seguinte maneira. 5 elevado a x dividido, está multiplicando, vamos passar dividindo, 2 elevado a x igual a 2 ao cubo 8. Nós vamos apenas agora colocar este primeiro membro em um único expoente, já que nós temos ali expoente x dos dois numeradores e denominador. Então, podemos escrever 5 sobre 2 elevado a x e isto é igual a 8. Percebam, meus amigos, que as alternativas estão todas em função de log. Então, observe o seguinte. O que nós temos que olhar para esta nossa resposta é exatamente escrever como logaritmo. Eu vou só colocar aqui a definição de logaritmo, que vocês sabem, né? O logaritmo de b na base a é igual a x. Isto aqui, se somente se a elevado a x for igual a b, levando em consideração as condições de existência do logaritmo. Portanto, eu já posso escrever ali, olha só, essa situação como sendo x igual, já aplicar a definição, né? O logaritmo de 8 na base 5 sobre 2. Beleza? Apenas a definição. E aí nós temos exatamente o item E. Logaritmo de 8 na base 5 sobre 2. Ok, pessoal? Valeu, um abraço, não esqueça, deixa o like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe o vídeo se você assim puder. Um abraço, até mais.